Olá, lindonas! Hoje eu venho trazer uma receita deliciosa para vocês, é a torta de limão. E quem quiser conferir essa receitinha, é só continuar assistindo o vídeo e lá no blog também vai estar a receitinha digitalizada para vocês junto com esse vídeo. Ok, meninas? Então, fiquem ligadas! Vamos utilizar uma xícara e meia de trigo, 100 gramas de margarina, meia xícara de açúcar, duas gemas e uma colher de chá de fermento em pó. Vamos precisar também de uma bacia pequena para fazer a nossa massa e eu gosto de começar mexendo com uma colher de pau e depois a gente vai sovando com a mão. Então, vamos lá, meninas! A farinha, né? De trigo, fazendo cheira. E a margarina, deixa eu dar uma limpadinha. A farinha, o açúcar, as duas gemas e o fermento eu vou deixar por último, então, meninas. Vou dar uma mexida aqui. Como ele já está aqui, que o trigo já está mais misturado com a margarina, eu já vou colocar o fermento. E mexer. E mexer. Bom, meninas, aqui ele já está num ponto bem bom assim que você já pode vir com a mão para amassar. Bom, meninas, a massa chegando nesse ponto aqui, como ela está bem grudenta, assim, grudenta que eu digo, assim, que ela não se solta, né? Ela já está boa para a gente colocar na forma. E sem esquecer também que tem que botar o forno pré-aquecer a 180 graus. E é isso, meninas. Então, agora nós vamos levar ele para a nossa forma. Antes, eu vou mostrar para vocês a minha forma, que eu ganhei de uma amiga, a Maria. E é linda, gente. É super fofa mesmo essa forma. Olha embaixo, meninas, ela é cheia de cupcake. É uma graça, meninas. Eu amei. Bom, ela tem esse stencil aqui para fazer bolo com furos no meio e sai. Ela também sai o fundo, meninas. Olha só que graça para fazer bolos e tortas, gente. É linda essa forma. Eu amei. E eu vou fazer nessa daqui, ó, que sai o fundo. Vou botar a nossa massa aqui, então. E vou espalhar por todo o fundo da nossa forma, meninas. Se você não tem forma que sai o fundo, não tem problema, meninas. Pode fazer em qualquer forma, tá? Aqui, como ela é de teflon, eu não vou untar ela. Mas se você for fazer em uma forma de alumínio, é necessário untar, meninas. Principalmente, passar pelo menos um óleo, uma manteiga, para não dudar. Com o auxílio de um garfo, meninas, vocês têm que fazer furinhos na massa. E vários furinhos. Bom, meninas, feito esses furinhos. Claro, não precisa fazer tantos furinhosinhos. Eu sou um pouco exagerada. Mas eu faço sempre assim. É só levar ao forno, meninas, porque ele não pode ficar dourado, essa massa aqui. Porque ela vai voltar ao forno de novo. Se deixar dourar, quando voltar para colocar lá de novo, meninas vai torrar essa massa aqui. Então, vamos lá. Vou botar minha forminha lá. Ele já está pré-aquecido. 180 graus. Vou botar 20 minutos aqui. Depois eu vejo como está a máquina. Então, ele está assim, meninas. Não pode deixar dourar. Bom, meninas, aqui, então, está a minha massa que eu acabei de tirar do forno. Para vocês verem. Ela estava começando a dar uma dourada, assim, nos cantinhos aqui, ó. E eu já tirei ela. Agora eu vou deixar ela aqui. E nós vamos terminar de fazer o nosso creme para colocar aqui em cima. O creme nós vamos precisar, então, de uma caixa de leite condensado, uma lata de creme de leite e cinco colheres de suco de limão. Limão puro, meninas. Porque se for fazer um suco, alguma coisa assim, não fica a mesma coisa, tá? E nós vamos precisar, então, de uma tigela menor. E eu uso esse batedor aqui para fazer esse creme. Então, vamos lá. Bom, meninas, então, aqui, nessa tigela, eu posso já misturar as cinco colheres de suco de limão. Suco natural. Limão bem verdinho, assim, para ficar bem azedo, meninas. Eu adoro. O creme de leite. E o leite condensado. Hummm. Adoro. Hummm. Hummm. Colocamos todos os ingredientes aqui, então, meninas. Agora é só mexer. Bom, meninas, ele vai ficar assim. Opa! Assim, como vocês estão vendo. É só misturar, né? Ó. Daqui, vai ser levado para a geladeira, até a massa esfriar completa. Bom, meninas, agora, lembra que nós usamos duas gemas apenas e ficou as claras. A gente vai usar, agora, duas claras e quatro colheres de açúcar. E vamos precisar de uma batedeira. Vamos fazer um tipo de um suspiro para botar por cima do creme depois. Então, eu vou levar primeiro as claras e bater em neve. Para depois adicionar o açúcar. Bom, meninas, agora já podemos adicionar o açúcar. a massa já está bem fria. Dá para botar a mão assim, ó. E a gente vai colocar o creme. Uma descida. Só despejar o creme em cima dessa massa, meninas. Agora nós vamos botar o suspiro. Quem tiver o adaptador para fazer o suspiro bem certinho vai utilizar ele, é claro. Mas como eu não tenho, eu coloquei dentro de um saquinho. E eu vou empurrar ele assim. Meninas, eu vou fazer um currinho. Fiz um cortezinho aqui, meninas, com a tesoura. E eu quero ver como vai ficar isso, hein. Fiz um cortezinho aqui. Fiz um cortezinho aqui. Bom, meninas, e aqui está a nossa torta de limão prontíssima Só esperar esfriar, que ela tá quente, acabou de sair do forno E o suspiro meu ficou assim, parece um monte de minhoca Depois eu vou desenformar dessa forma, colocar num prato bem legal Bom, meninas, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Que é uma delícia, eu particularmente adoro Quem gostou, então, clique em gostei aqui embaixo no vídeo Compartilhe com suas amigas, divulgue esse vídeo, me ajudem, meninas E é isso, meninas, se alguém quiser deixar algum comentário Alguma dica, alguma outra coisa que fez com essa receita diferente Deixe um comentário aqui embaixo, que com certeza eu vou responder todos E é isso aí, meninas, um grande beijo, até mais!